Boa noite! Boa noite! Hoje é domingo, 10 de outubro de 2010. Está no ar o Comunidade News. Estamos aqui direto da casa do Léo, na nossa segunda reunião de homens. Temos aqui o pastor Francisco. Pastor, o que o senhor acha dessa reunião? Assim que preste bastante atenção ao adquirir o seu CD, se na parte de baixo está escrito DVD ou áudio CD. Alô, galera. Obrigado pelas orações. O susto já passou. Brevemente estarei aí com vocês. Firme e forte, em nome de Jesus. Você também já pode adquirir com a Zilda o CD de Robson Araújo. O nosso Robinho. O CD se chama... Chegou o dia! Uma produção do Ministério Quebrando Cadeias. Mais informações acesse www.quebrandocadeiasusa.com E também já estamos batizando. Em breve acontecerá nosso primeiro batismo nesse novo local. O que será isso, gente? Mistérios! No dia 25 de dezembro, nós celebramos nesse país o Thanksgiving. Boa noite, até domingo que vem. Está no ar o Comunidade News. São estes os adoradores que o Pai procura. Excelente ministração sobre a vida de Judas. É com você, Yuri. Temos aqui agora a mãe do Brian, a Daniela. O que você tem a dizer sobre a festa? O que eu tenho a dizer é que... A nossa reunião de oração foi uma bênção. Vamos com as imagens. O filho dela está dando muito trabalho. Você está subindo e dá suporte. José, vai doer. Lembrei do seu filhote, viu? Lembro, obrigado. De as orações. É só você saber. Então, se a rua, se os netos não estiverem bem, os filhos não estão bem... Irmãos, contem. Ó nós aqui, travéis! E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Chegou o dia! E gostaria que a igreja começasse também, desde já, a fazer a sua parte, que é convidar pessoas. Pensando bem, Geo, três semanas não vai tão cedo. Você já pode adquiri-lo com a Zilda, como também as três anteriores pregações. Está sempre disponível em CD, áudio e em DVD. Como também Bíblias em português. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Alex Moraes. Eu sou o Cristiane Moraes. Pois as coisas que se veem, são temporais. E as que não se veem, são eternas. Bem como o CD, o Robinho. E em Bíblias em português. Última chamada para o nosso jantar de Thanksgiving, na quinta-feira, dia 25 de novembro. Informe hoje mesmo, a rotina, sobre a quantidade de pessoas que estarão com você aqui na igreja. Apesar de termos somente seis meses neste novo local, uma nova história vem sendo escrita, repleta de grandes acontecimentos. No culto da virada, estaremos relembrando as bênçãos do Senhor na vida de nossa igreja. Venha e participe. Aguardamos sua presença para orarmos juntos por você e sua família. Mas vós sois, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Bem como o CD do Robinho. Você gostaria de saber mais sobre a Palavra de Deus? Dê o seu nome ao pastor para receber grátis o estudo antecipado. Você já visitou o site da nossa igreja? Ainda não? Então acesse www.comunidadebatista.net Boa noite para vocês. Boa noite e boa semana. Boa noite.